...tua função dentro da universidade. Tá bem, então, muito bom dia a quem está nos acompanhando, está chegando por aí. Eu sou o professor Flavílio Osboa, estou hoje na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria, mas sou oriundo do Departamento de Ciências da Comunicação. Aproveitar, Jéssica, para dar aí um muito bom dia para o Frank Leonardo Casado, né? O Frank, que foi Pró-Reitor de Planejamento aí, um tempo, da nossa universidade, um grande parceiro da Incubadora Social também, e ainda continua atuando na gestão. Bom dia, Frank! Seja bem-vindo! Bom dia, Frank! Olha, acabei de ver também, Jéssica, que a Gisele de Paula entrou. A Gisele é professora no campus de Frederico Westphalen, tem uma atuação bastante ativa na Câmara de Extensão. Muito obrigado, Gisele, pela presença também. Acho até, né, Jéssica, que dá para fazer um convite para os amigos que compartilham das redes sociais aí do Instagram, para mais tarde acessarem esse bate-papo, essa entrevista sobre a Incubadora Social da Universidade. E, se possível, sigam o perfil da Incubadora Social da UFSM. Vai ficar salva a entrevista lá para todo mundo que quiser acessar. Que maravilha, que maravilha! Então, pode continuar, professora, a nossa entrevista, conduzindo da sequência aqui, contar para a gente como é que é a tua experiência, assim, dentro da questão da extensão e a importância de ter projetos como esse, ações como essas, dentro de uma universidade. Perfeito. Eu acho que eu vou começar pelo final da tua pergunta, tá bom, Jéssica? Tá bem. As ações de extensão, elas fazem parte de uma das atividades fundamentais que sustentam uma universidade. A universidade, ela é pautada pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão. A extensão, eu costumo dizer, que é a nossa porta de diálogo com a sociedade. Pela via da extensão universitária, nós nos conectamos às pessoas, às instituições e aos territórios nos quais a universidade está inserida. É por meio das ações de extensão que as demandas da comunidade são acolhidas pela universidade e retornam na forma de ações de extensão. Essas ações de extensão, elas geram, muitas vezes, problemas de pesquisa, que se tornam teorias, estudos de caso, que são compartilhados nas disciplinas pelo ensino. Então, a extensão é a grande promotora dessas conexões da universidade com as demandas da sociedade de um modo geral. As ações de extensão, elas se caracterizam pelo seu caráter interdisciplinar, interprofissional, pela interação dialógica promovida com as pessoas, com as instituições, com os territórios, porque nós reconhecemos, a partir da extensão universitária, que além do saber científico, do conhecimento científico, nós temos também um conhecimento que é de base popular. E esse saber popular, ele importa também. Ele é importante numa construção de uma sociedade cada vez mais justa, com menos desigualdades. A extensão, ela também proporciona impacto e transformação social nos locais em que ela acontece. E também ela contribui, e muito, na formação dos nossos estudantes, para que tenhamos cidadãos mais conscientes do seu papel, do seu compromisso com a sociedade. Então, a extensão é essa maravilha toda. Ela tem essas dimensões todas de atuação e contribui, e muito, para legitimar o papel que a universidade, em especial a universidade pública, tem com o seu compromisso no meio em que ela está inserida. E falando um pouco da questão da incubadora social, conta pra gente quando que tu entrou dentro da incubadora social, como tem sido a tua experiência e a importância também dentro da universidade, de ter uma incubadora. Tá certo, Jéssica. A incubadora social da universidade, ela foi criada no ano de 2012. De lá pra cá, a incubadora, ela teve vários avanços. Todas as gestões que sucederam ao longo desse período, a pró-reitoria de extensão e a administração central da universidade, sempre procuraram com que avanços fossem feitos na consolidação da incubadora social da universidade. A incubadora social, ela é muito parecida, em sua concepção, em sua ideação, com uma incubadora tecnológica. A exemplo da que nós temos na universidade. Ela se difere na natureza dos negócios que são empreendidos, que serão incubados, que são negócios de base social e com relação também ao público que ela busca trabalhar. A incubadora social, ela trabalha com pessoas, muitas vezes, em situação de vulnerabilidade social ou econômica. Mas ela procura despertar nessas pessoas esta veia para o empreendimento de uma ideia, de um negócio social que elas queiram desenvolver. Isso contribui para a geração de trabalho e renda e, sem dúvida alguma, contribui também para a redução das desigualdades sociais e econômicas que nós temos na nossa sociedade. Olha, um alô muito especial ao Leonardo da Laporta também, que entrou aí para assistir. O Leonardo, que defendeu o mestrado há pouco tempo. A Jo Brandani, que é a nossa colega, é técnica da nossa Universidade Federal de Santa Maria e do CCCH. Sejam todos muito bem-vindos a esta live, a esta entrevista, né, Jéssica? Professor, tu quer colocar alguma coisa que, de repente, eu não tenha perguntado, que tu queira explicar sobre a incubadora social, sobre a questão do projeto de extensão? Eu deixo livre para ti para a gente concluir a entrevista. Está bem, Jéssica. Eu acho que ainda é importante mencionar que os grupos ou as pessoas ou as associações, mesmo informais que existam, que tenham vontade de avançar com a sua ideia, com o seu negócio social, que têm essa vontade de empreender e, muitas vezes, não sabem a quem recorrer para buscar ajuda, suporte, qualificação, capacitação, para avançar na implementação da sua ideia, podem recorrer à incubadora social da universidade. Em breve, nós estaremos desencubando aí alguns empreendimentos que fizeram parte do processo de incubação, iniciado lá em 2017, que foi prorrogado esse período em função da pandemia e de todas as necessidades de adaptação, mas estão chegando ao final desse ciclo. Passaram pela pré-incubação, pela incubação e estão num momento de desincubação. E seguirão ainda sendo acompanhados pela universidade no pós-incubação, que a gente chama. E, em breve, nós lançaremos um edital de credenciamento para novos grupos, novos empreendedores que queiram fazer parte da incubadora social da Universidade Federal de Santa Maria. Esse processo, naturalmente, em função de sermos uma universidade pública, vai acontecer por meio de um edital, mas nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento necessário e queremos que vocês, que estão aí nos acompanhando, ou que conhecem pessoas que têm ideias, empreendimentos a serem desenvolvidos, que tenham essa base social, esse pensamento associativista, cooperativista, traga sua ideia para a incubadora social da universidade e tenha o respaldo da UFSM na implantação do seu empreendimento, do seu negócio. Jéssica, acho que também nós poderíamos falar com quem nos acompanha que essa chamada não é restrita ao campo-sede, ou seja, a cidade de Santa Maria, onde está a sede da Universidade Federal de Santa Maria. Muito pelo contrário. Ela envolve os campos da universidade, nas cidades aí de Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e Cachoeira do Sul também. Assim como as cidades que estão na região de abrangência desses campos. Aqui os empreendimentos não precisam ser só de Santa Maria. Nós temos uma atuação muito linda, muito importante, impactante, pelo projeto Geoparque Quarta Colônia. Hoje, Geoparque Quarta Colônia, aspirante Unesco. Empreendedores dessas localidades também podem recorrer à universidade, dada a sua área de abrangência, e participar do nosso edital, sendo um empreendimento incubado da nossa incubadora social. Então, muito obrigada, professor Flavio, pela entrevista, pela atenção com a gente. Toda quarta-feira a gente vai trazer alguma entrevista, seja com bolsista, ou seja com professores que estão ligados e responsáveis da incubadora social. Então, eu te agradeço hoje pela atenção. Não sei se tu gostaria de agradecer alguém, e a gente vai concluir a live. Tem dúvida alguma, né, Jéssica? Fica o nosso agradecimento aí, as pessoas que estão nos acompanhando, quem vai assistir essa entrevista depois, para que sigam o perfil da incubadora social da universidade, conheçam o trabalho que nós estamos desenvolvendo, e saibam que, muito em breve, um edital estará disponível para acolher novos grupos, novas pessoas que tenham uma ideia de empreender nessa área dos negócios sociais. Muito obrigado a todos vocês, obrigado a Jéssica por essa oportunidade, e seguimos do trabalho. Pessoal, não esqueçam, cuidem-se, levem em consideração os protocolos sanitários, porque essa pandemia também vai passar, mas vai depender da colaboração e do apoio de todos nós. Temos que pensar de forma coletiva para avançarmos como sociedade. Então, tá bem. Muito obrigada por tudo a todos, e nos vemos na próxima quarta com mais uma entrevista falando sobre a incubadora e a importância. Então, agradeço, professora. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.